Não Não É fácil suportar A dor de ser traído Não É fácil carregar Passado sofrido A dor De ser Rejeitado e vendido Como escravo Ir parar Numa prisão Sem sonhos Sem alegrias Sem ver a luz do dia E muitas vezes Perguntando A Deus por quê Embora Embora os caminhos Tem gostinho de mel Tem gostinho de mel Tem gostinho de mel Esse é o jeito lindo de meu Deus agir Ele age diferente Depois de provar A gente diz Meu filho Confia em mim Tem gostinho de mel Minha vitória hoje tem gostinho de mel A minha prova é amarga como o céu Mas meu Deus é fiel É fiel É fiel É fiel É fiel Eu vou ler Obrigado.